Vamos resolver agora a questão 17 do vestibular da FUVEST de 2020. A menor esfera na qual um paralelipípedo reto retângulo de medida 7 cm por 4 cm por 4 cm está inscrito tem diâmetro d. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual vai ser a menor esfera que esse paralelipípedo está inscrito. Como que eu faço isso? Não é difícil, pessoal. O que eu vou ter aqui? Primeiramente, eu vou desenhar meu paralelipípedo. Então, ele vai ter uma base quadrada, certo? Primeira coisa. E ele vai ter 7 cm de altura. Então, esse aqui vai ser meu paralelipípedo, certo? Ele vai ficar um pouquinho estranho, mas vocês conseguem entender. Esse aqui é meu paralelipípedo. E o que vai acontecer? Ele vai ter uma esfera. Só que essas esferas vão estar conectadas aonde? Nesses pontos aqui. Elas vão conectar. No caso, essa esfera vai conectar, vai encostar nesses pontos. Especialmente, ela vai encostar nesses pontos. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aqui uma esfera, certo? Ela não vai ficar tão perfeita porque é difícil de desenhar assim, sem nenhum artifício. Mas, basicamente, essa aqui é a sua esfera. O que a gente pode fazer? Para eu encontrar o diâmetro da esfera, como que eu posso fazer? Eu posso encontrar através da diagonal que atravessa o meu paralelipípedo. Então, a diagonal que vai passar daqui, desse ponto vértice aqui da frente, até esse vértice aqui de trás, essa vai ser a diagonal, no caso, vai ser a diagonal do paralelipípedo e vai ser o diâmetro da minha esfera. Então, eu vou encontrar essa diagonal e eu vou saber o diâmetro. Mas, como é que eu encontro essa diagonal? É totalmente simples. Eu sei que essa diagonal vai ser um triângulo retângulo, onde, basicamente, aqui eu já vou chamar de D, que é justamente o que eu estou querendo descobrir. Então, você liga na dica. Eu quero saber quem é D. Eu sei que essa medida aqui é esse lado aqui, certo? Então, esse lado aqui eu sei que é a altura, que, no caso, é 7 centímetros. E esse X aqui embaixo é o quê? Esse X aqui de baixo é o quê? É, basicamente, esse valor aqui, que é a diagonal da base. Então, o que eu sei? Eu sei que a base é um quadrado de lados 4 centímetros. Então, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Para eu encontrar a diagonal e encontrar o diâmetro, eu preciso, primeiro, encontrar essa diagonal da base, que é X. Como que eu encontro X? Através de Pitágoras. Eu sei que você respondeu. Então, X² é o quê? É 4² mais 4². Você liga na dica. Eu sei que X² vai ser o quê? No caso, eu já posso chamar de X. Eu sei que X vai ser o quê? Vai ser, basicamente, raiz de 2 vezes 4². 4² mais 4² é o quê? É, basicamente, 2 vezes 4². Sendo assim, o que eu vou ter? Eu vou ter, basicamente, que X é 4 raiz de 2. Se X vale 4 raiz de 2, eu já consigo encontrar quem é o diâmetro. Basta eu pegar e aplicar nesse triângulo aqui, através de Pitágoras também. Então, eu sei que d² vai ser o quê? Vai ser 7² mais X². E eu sei que X² vai ser o quê? 4 raiz de 2². Então, você vai ter d² igual a 7², 49, mais o quê? 4 raiz de 2². 4² é 16, raiz de 2² é 2. 16 vezes 2, 32. Então, você vai ter o quê? Você vai ter d é igual a raiz de 49, mais o quê? 4² é 16, 16 vezes 2, porque raiz de 2² é 2, 16 vezes 2, 32. Então, mais 32. Sendo assim, o que você tem? 49 com 32, 49, 59, 69. 79, 79 com 2, 81. Então, você vai ter raiz de 81, e raiz de 81 é 9. Se 9 é o valor do diâmetro, no caso, é o valor também da diagonal do teu paralelipípedo, a alternativa correta é a alternativa A. Então, é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 17 do vestibular da FUVEST de 2020. Se você ficou com alguma dúvida ou que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo e nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho